O discurso do governo petista durante a sua campanha à presidência da república era um. E agora, a população de bem, a população que queria um futuro melhor para o seu país, está percebendo que a realidade do que foi dito nos discursos era uma coisa e o que está acontecendo na prática é outra. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, meus amigos, alguns assuntos muito importantes que vão afetar diretamente a todos nós brasileiros. E isso eu tenho certeza que vai impactar a todos vocês. Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando uma imagem que viralizou nas redes sociais porque o Lula foi uma pessoa que defendeu muito que deveria, o governo deveria acabar com a pobreza, que eles deveriam fazer alguma coisa para acabar com a pobreza no país. E hoje a gente vê pacotes de arroz sendo vendidos em alguns locais por 50 reais de 5 quilos. Nós vemos milhares, centenas de milhares de pessoas sendo cortadas do Bolsa Família, enquanto o Lula continua aumentando seus gastos, continua fazendo viagens caríssimas, pagando hotéis caríssimos, levando comitivas gigantescas para o outro lado do mundo para usar o seu dinheiro público. Nós não vemos em nenhum momento o Lula baixar o custo do seu governo, que é um governo da ostentação, para ajudar a população, mas nós vemos ele cortando a oportunidade, cortando o dinheiro de quem realmente necessita. Dá uma olhada nisso daqui que acabou de viralizar. Uma criança de dois anos comemorando seu aniversário de dois anos com um bolo de areia. Cadê o Lula? Cadê o governo do amor? E pior, isso é lá no Piauí, um dos estados que elegeu o presidente atual. Presta atenção nessa imagem. Eu peço de verdade para que você comente aqui embaixo o que você acha de tudo isso. O Ricardo Amorim postou o seguinte Tanto significado em poucas imagens. O que mais chama sua atenção? A triste persistência da pobreza no Brasil? Ou a incrível capacidade humana e principalmente das crianças de encontrar alegria em qualquer situação? A situação do brasileiro não é fácil e vai piorar. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o porquê. O Lula, na sua sanha de conseguir mais dinheiro, fez a reforma. E a reforma vai dobrar a tributação do saneamento. E a conta de água vai subir. O setor agora está trabalhando para tentar mitigar essa mudança e impedir que o atraso no aumento das tarifas leve à retração de investimentos. Tudo isso é algo de um governo que dizia que ia acabar com a pobreza. Com a mudança nessa reforma que foi aprovada pelo Lula para conseguir mais dinheirinho no bolso para poder fazer viagens, a alíquota que era de 9,25 vai subir para 27%. Traduzindo. O impacto será grande na sua conta de energia. Para você que se preocupava, que se preocupa com os custos. Mas o despreparo do nosso governo é tão grande, é tão grande que ele teve que arrumar encrenca numa reunião que teve. Semana passada, dia 15, eu não sei se você está sabendo, mas isso demorou mais de uma semana, uma semana exatamente, para ser divulgado. O presidente do Paraguai veio para o Brasil porque o Brasil e o Paraguai trabalham juntos na Itaipu Binacional, que é onde fornece a maior parte da energia do Brasil e também para o Paraguai e para vários países aqui da América do Sul. Neste encontro, meus amigos, o Lula teve que dar bronca na sua equipe pelo seu despreparo. Despreparo, ele se irritou, como diz a matéria aqui da Folha, com ministros dele por falta de coordenação e por ter sido obrigado a discutir contas, tarifas com o Santiago Penha. Logo ele que não sabe nem fazer conta. Olha o que aconteceu nisso daqui. Isso aqui também vai mexer no seu bolso, tá? No bolso do brasileiro. A energia vai ficar muito mais cara. O presidente Lula se irritou com o desempenho da sua equipe durante uma reunião que teve com o líder do Paraguai, Santiago Penha. Isso aconteceu no dia 15 da semana passada e somente uma semana depois a mídia conseguiu divulgar isso. Por que será? De acordo com os diferentes auxiliares ouvidos pela Folha, Lula manifestou sua contrariedade durante o encontro com ministros. Na ocasião, ele se queixou aos ministros Mauro Vieira e Fernando Haddad, o poste, do que avaliou como a falta de iniciativa e sintonia dos seus subordinados para defender a posição do Brasil nas negociações sobre a usina hidrelétrica de Itaipu. Traduzindo, falta de iniciativa e sintonia é um verdadeiro despreparo com a população brasileira e com o dinheiro público. A principal reclamação foi que a pauta dessa audiência, que falava de valores, não foi muito bem estudada. E os paraguaios desembarcaram aqui no Brasil, lá em Brasília, dispostos a pressionar o Lula pelo aumento da energia elétrica cobrado pela Binacional. Eles querem que os recursos oriundos dos reajustes sirvam para financiar projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país vizinho. Brasil e Paraguai estão no meio de uma renegociação das bases financeiras do tratado que concretizou a usina que é gerida pelos dois países. O governo Penha, que é de direita, centro-direita no Paraguai, quer elevar a tarifa para os valores cobrados antes da quitação da dívida bilionária que foi contraída há 50 anos para a construção da hidrelétrica. Enquanto o Brasil se opõe com medo dos impactos desse reajuste na conta dos consumidores. Na conta minha, na conta sua, na conta de todos. Lula já entrou contrariado na reunião com o Penha e sua equipe por considerar que não cabia a ele discutir a questão técnica como o preço das tarifas. O presidente avalia que esse debate caberia no corpo diplomático e aos representantes do Brasil no Conselho de Itaipu. O Penha, que é o presidente, insistiu para conversar diretamente com Lula sem que as autoridades brasileiras conseguissem convencer os paraguaios de que a pauta deveria ser resolvida a nível técnico. Ainda segundo interlocutores, Lula se queixou de não ter sido devidamente preparado pelos seus auxiliares sobre os argumentos que poderiam ser apresentados pelos paraguaios. Neste sentido, a equipe de Lula não ajudou a mudar o quadro adverso para o presidente. Por sua vez, o Penha, que é um cara muito mais instruído mentalmente, que é ex-ministro, inclusive, da Fazenda do Paraguai, entrou na sala munido de dados técnicos para argumentar em prol do aumento da tarifa. Por quê? O governo do Paraguai quer elevar esses valores que foram cobrados, que são valores de antes da quitação da dívida, de quando foi construído. Já quitaram a dívida, agora ele quer receber a mais. A dívida já foi paga. E tudo isso vai afetar diretamente no bolso dos brasileiros. Sabe por quê? Porque hoje, meus amigos, o valor cobrado lá pelos quilowatts é de 16 dólares. Olha aqui. O governo paraguaio defende um aumento de 24% na tarifa, que hoje é de 16,71 dólares. E o valor que ele quer cobrar é de 20 dólares, ou seja, de 83 para 103,48. 20 reais e uns quebradinhos no aumento. Ou seja, nós vamos acabar perdendo essa batalha por despreparo do governo? E quem vai pagar a conta, mais uma vez, nós, os brasileiros que escolheram emocionadamente o Lula para ser o presidente. O governo dele está tão despreparado, está tão bagunçado, que os próprios aliados do Lula estão se queixando que o Lula não quer os receber. Em seu terceiro mandato, Lula não costuma receber parlamentares para almoços, jantares ou conversas fora da agenda política. O estilo que o Lula adotou para fazer política no terceiro mandato é diferente do convívio próximo que teve com aliados nos seus primeiros dois governos. E tem gente que ainda acredita que o Lula não veio para se vingar do povo brasileiro. Ai, meus amigos, é triste, mas a situação vai piorar e muito com o povo brasileiro, tá? Fica de olho. Curta, se inscreva, compartilhe, mande esse vídeo para mais pessoas e comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Grande abraço e nós nos vemos mais tarde.